Todos os moradores do Espírito Santo, a partir dos seis meses de idade, agora já podem se vacinar na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, conhecida como a gripe. Essa expansão do público-alvo acontece após a baixa da cobertura vacinal em todo o território brasileiro. E aqui no Estado, segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância, Daniele Grillo, essa realidade não é diferente. Aqui no Estado hoje, o público que está com a melhor cobertura vacinal é o público de indígenas e crianças. Mas os demais grupos prioritários previstos para a campanha, a cobertura é muito baixa. E em função disso, o Ministério da Saúde ampliou a oferta de vacina para todas as pessoas que quiserem receber a dose a partir de seis meses de vida. Segundo os dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, Desde o início da campanha, no dia 12 de abril até a última segunda-feira, o Espírito Santo apresentou uma cobertura vacinal de apenas 44,6%. O Estado recebeu mais de 1,4 milhões de doses, mas somente 710.546 doses foram aplicadas. Esse número é menos da metade da cobertura ideal em quase três meses de campanha. Por isso, a coordenadora salienta que nestas últimas semanas, o objetivo será aumentar ainda mais a vacinação nos públicos listados pelo Ministério da Saúde. O foco agora é a gente buscar ampliar um pouco mais essa cobertura, mas também vacinar aquelas pessoas que quiserem tomar a dose a partir de seis meses, com o objetivo de fazermos o benefício indireto da vacinação. Ou seja, vacinar o maior número de pessoas para a gente diminuir a circulação do vírus influenza. Danieli salientou ainda que a campanha de vacinação contra a Covid-19 pode ter interferido pela busca da população pela imunização da influenza. Destacou ainda a importância de garantir a vacina contra a gripe. É importante deixar claro que são vacinas que protegem contra vírus respiratórios diferentes. A vacina contra a Covid protege contra o novo coronavírus, que é o Sars-CoV-2. E a vacina contra a influenza, ela protege contra três cepas de vírus influenza, que é o influenza H1N1, influenza H3N2 e influenza B. Todas as duas doenças podem causar complicações e morte e por isso, quem pertence ao grupo prioritário das duas campanhas deve receber as duas vacinas. A expectativa, ainda segundo Danieli, é que o Ministério da Saúde encaminhe mais doses ao longo dos próximos dias. O grande montante das doses o Estado do Espírito Santo já recebeu e já distribuiu para os municípios, mais de 90% das doses. Agora é somente um resíduo dessas doses que o Ministério da Saúde vai enviar para o Estado e nós vamos repassar então para as prefeituras complementar a vacinação contra a gripe. Obrigado. 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 Obrigado.